Bom, em fevereiro eu passei por uma ressaca literária, assim, das fortes, né, como eu falei no vídeo do caderno de leituras, eu só li três coisas em fevereiro, então basicamente não li quase nada, né, comparado com o meu ritmo normal, então quando chegou em março, eu queria sair dessa ressaca, eu queria, né, tirar o meu atraso no juízo, porque, né, o ano nem começou e eu já tô atrasada, daí eu falei, não, eu preciso de livros que, assim, eu vou ler rápido, né, e que vai me tirar, assim, dessa ressaca, vai retomar o meu ritmo normal, então o que eu pensei, né, minha grande ideia foi pegar e passar esse mês só lendo romances, né, mas quando eu digo ler romances não quer dizer qualquer romance que existe, né, porque, assim, os tipos de romances que me tiram da ressaca literária são, assim, alguns mais específicos, né, que é o quê? Primeiro, não é romance YA, né, porque, assim, eu ando meio saturada de YA mesmo, desde o ano passado, né, estou tendo sérios problemas com esses gêneros, porque, assim, eu não tô batendo com nenhuma leitura YA que eu pego, então, tinha que ser romance adulto, né, tinha que ser LGBT também, porque, de novo, né, assim, nada contra, mas não é pra mim, e de preferência, né, esse último ponto é difícil, mas, assim, de preferência que não fosse puramente contemporâneo, né, se tivesse algum elemento aí de ou ficção científica, mistério, fantasia, alguma coisa, né, mas eu sei que achar um romance que não seja YA, que não seja hétero, e ainda por cima não seja contemporâneo, tá difícil, né, então, assim, no último ponto eu fui um pouquinho mais liberal, né, aceitei algumas exceções. Então, vamos falar aí, né, dos romances que eu li, começando com Slippery Creatures, da K.J. Charles, na verdade, eu li esses dois livros da série dela, que é a série do Will Darling Adventures, né, o primeiro livro é Slippery Creatures, e o segundo é The Sugar Game. Eu sou fã da K.J. Charles, né, gosto dos livros dela, e esse não é diferente, esse é um livro histórico, vai se passar depois da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o nosso protagonista, ele é um ex-soldado, né, ele lutou na guerra e tal, e ele tá meio desiludido, tem os seus traumas, né, e daí ele tá lidando com a pobreza pós-guerra, né, porque os soldados não, eles voltam pra sociedade desempregados, e não conseguem se ajustar de novo, né, a essa vida, depois de tudo que eles passaram, até que ele acaba herdando uma loja de livros, né, de um tio seu distante e tal, daí ele tá de boa lá, até que chega um pessoal muito estranho vindo atrás dele, perguntando de um documento secreto que supostamente o seu tio escondeu, né, o protagonista não sabe nada do que tá acontecendo, daí ele vai tentar descobrir, né, o que que tá acontecendo, e daí ele acaba, né, se envolvendo com um cara que aparece pra ajudar ele, mas ele é um cara misterioso e tem os seus segredos e tal, né. Como eu falei, eu gosto muito dos livros da K.J. Charles, eu também me diverti com esse daqui, né, mas foi o livro que eu menos gostei da autora até agora, sinceramente, e tem muito a ver com o fato de que o romance nesse livro, ele é desenvolvido com um clichê que eu não gosto, né, e quando eu digo clichê, eu não quero dizer algo ruim, mas sim, né, um tipo, um arquétipo, né, de história e tal, que não bate muito comigo, simplesmente, né, não faz o meu gosto, que é quando, vamos dizer assim, né, a tensão sexual, ela se resolve primeiro que a tensão romântica, né, transformem juntos, e daí só depois que eles vão, né, desenvolver sentimentos um pelo outro, não tenho nada contra, como eu falei, não é como se eu achasse isso problemático, não é como se eu tivesse problemas com isso, não, é só que não é muito bem o tipo de romance que acaba me pegando, e foi o que aconteceu aqui também, eu acabei não torcendo muito pro casal, porque o que eu tava interessada mesmo era na tensão romântica, e aí eu achei que não foi muito bem desenvolvido assim, porque metade do relacionamento deles já tava resolvido, sabe, e daí tem aquele negócio que é sempre o que acontece quando esse tipo de história se desenvolve assim, né, que é que eles dormem juntos, e daí eles, ó, será que eu gosto dele ou não, mas daí vai acontecer, né, uma grande revelação, que vai fazer os dois brigarem e se odiarem, ó, mas eles se odeiam, mas ainda eles ficam, nossa, mas a pessoa ainda é sexy, daí eles acabam dormindo juntos enquanto eles ainda estão brigados, né, daí vem complicações a partir disso e tal, não é um clichê que eu goste, não é algo que realmente me deixe nossa, né, eu sei que tem gente que gosta bastante desse tipo de história, né, e desse tipo de desenvolvimento de romance, não é um desenvolvimento que realmente me pegue assim, sabe, então por isso eu acabei não me interessando muito pelo romance deles, além disso, né, os personagens, assim, eu gostei bastante do protagonista, mas o interesse romântico me irritou, assim, no começo eu pensei que ele seria o tipo de personagem que eu gosto, né, porque, ó, ele é misterioso, tem segredos, obviamente ele vai estar mentindo para o protagonista sobre alguma coisa, né, normalmente esse é o tipo de personagem que eu sempre acabo gostando, né, mas eu achei que ele não foi muito bem desenvolvido e, assim, os conflitos da história acabaram sendo muito repetitivos, porque toda vez que tinha conflito na relação dos dois era sempre por conta do mesmo problema, sabe, e isso nos dois livros, toda vez que eles brigavam era por um erro que o interesse romântico fazia e que, assim, tá, resolveram, daí 30 páginas depois acontece a mesma coisa e daí no próximo livro acontece a mesma coisa, sabe, daí eu já perdi a paciência, falei, não quero saber mais, então vocês que se virem aí, porque na minha opinião o protagonista merece melhor, né, então, assim, tchau, né, então, assim, eu acho que vai ter um outro livro na série ainda, né, eu acho que vai ser uma trilogia, mas eu, sinceramente, não estou muito interessada. Ai, eu tô, eu tô tão triste, porque eu queria que a C.J. Charles continuasse os livros com o casal do, qual é que é o nome do livro? Spectred Isle, é o meu livro favorito dela e eu queria muito que tivesse uma continuação com esse casal específico, mas ela já falou que não vai fazer, daí eu tô muito irritada, mas tudo bem, né? Daí, depois, eu peguei An Echo in the Sorrow, que é o sexto livro da série Soul Bones, da Haley Turner, eu já falei dessa série aqui, né, eu já falei várias vezes, toda vez que sai um livro dela, eu no mesmo dia já pego pra ler, já, né, e toda vez eu venho aqui falar a mesma coisa, que é o quê? Não é como se essa série fosse nenhuma obra-prima, né, é bem um farofão, mas é aquele farofão divertido, aquele farofão que realmente te prende e você passa aí umas quatro horas super entretida. Essa é uma série de fantasia urbana, é um mundo onde existem pessoas, né, que tem poderes mágicos e o nosso protagonista, ele tem um vínculo com os deuses e quando a gente diz deuses, a gente quer dizer, assim, os deuses do panteão grego, porque ele tem meio que um acordo, né, com um dos deuses relacionado a uma guerra que aconteceu uns anos atrás, né, e daí os deuses querem que o protagonista acabe com o vilão, né, que não foi derrotado naquela guerra e tal, né, e daí no meio de tudo isso, o protagonista acaba se encontrando com um lobisomem, né, que daí a gente vai descobrindo, né, que os deuses também têm uma mãozinha nisso e tal, e daí os dois acabam ficando juntos, não sei o quê. Gosto muito da premissa desse livro, apesar de que, assim, eu tô meio de saco cheio da parte policial, porque o protagonista, ele é um policial, né, eu já tô meio de saco cheio dessa parte, eu só tô mais interessada realmente só na parte do romance, de desenvolvimento de personagem e na parte da magia dos deuses, né, então quando o livro foca mais nessas partes, eu amo, quando o livro é mais focado, né, na investigação policial, não sei o quê, eu já fico meio sem saco, né, e eu já percebi que, assim, os livros, eles vão variando no que eles vão focando, né, tem, sempre vai, um foca bastante no romance, na parte de mágica e tal, daí o outro vai para a investigação policial, daí o próximo vai focar na fantasia e no romance, daí o outro volta para a investigação policial, vai intercalando, sabe, daí toda vez que os que focam mais em investigação policial, eu dou umas três estrelas, mas aí quando foca mais no romance, na magia e tal, eu dou quatro, né, e foi o que aconteceu dessa vez, o sexto livro foi, acho que o meu preferido até agora, porque vai focar bastante em desenvolvimento de personagem, né, no romance dos dois personagens e tal, eu gosto muito dos dois, eu acho que são dois personagens super simpáticos e bem divertidos, sabe, eles são assim, né, não é como se eles fossem, uau, personagens super diferentes, né, eles são bem clichêzinhos, mas é um clichê divertido, que eu gosto e são desenvolvidos bem, o romance também não tem muito drama, né, assim, eles já estão no romance bem assim, estabelecido e bem sólido, que eu acho que é divertido de ler sobre também, eu não sou alguém que gosta muito de, quando tem uma série de cinco livros e daí em todo livro eles, o casal se separa, daí volta junto, daí cria um problema mirabolante, para eles brigarem e daí para eles voltarem de novo, não sei o quê, sabe, quando tem muito drama assim, eu já me irrito também, mas esse aqui não é o caso, os problemas são mais externos, sabe, e eu acho que a autora consegue desenvolver isso de um jeito muito bem, e esse livro em especial, acontece aí um negócio, que é um clichê, que eu gosto muito, mas eu não posso falar porque daí vai ser spoilers, mas o tanto que eu vibrei quando isso aconteceu no final desse livro, assim, para quem leu a Saga dos Corvos e leu o último livro, né, o Rei Corvo, sabe o que acontece entre o Ronan e o Adam, no final do livro, já no finalzinho assim, acontece lá um negócio entre o demônio, o Adam e o Ronan, então é disso que eu estou falando, eu amo, eu amo esse clichê em particular, daí foi o que a autora fez acontecer aqui nesse livro, então assim, eu já amei, então estou muito feliz com essa série, o próximo livro vai ser o último, e daí eu estou meio com medo, né, porque se a gente seguir essa série de intercalação, né, o último livro vai ser focado muito em investigação policial, daí eu vou odiar para a série fechar desse jeito, mas estou torcendo para que não. Mas inclusive essa série, se não me engano, está no Kingdom Unlimited, viu, então assim, se você consegue ler em inglês e está querendo um romance de fantasia urbana e tal para ler, eu recomendo. Aí depois de A Neco in the Sorrow, que foi um livro que eu gostei tanto, eu peguei Meet Cute para ler, que daí eu pensei, bom, eu vou dar uma chance para esse livro contemporâneo aqui, né, mas que daí assim, infelizmente eu vou ter agora que pedir desculpas para certas pessoas aqui, né, que vão me cancelar pelo que eu vou falar aqui agora, mas eu não gostei nada desse livro, eu não gostei nada de Meet Cute, me irritou tanto. Meet Cute é um romance contemporâneo que vai focar no nosso protagonista que ama o gênero romance, né, ele ama livros de romance, e daí ele tem um clube de leitura focado em livros de romance, né, só que daí esse clube de leitura está meio que capengando, né, tem muita gente saindo e tal, daí ele acaba encontrando um cara que assim, num primeiro momento eles não vão se dar bem, né, vai falar que romance nem é gênero de verdade, sabe, aquele negócio, né, que romance é um gênero inferior, né, por que você não lê coisa boa, etc, mas daí, né, coisas irão acontecer e esse cara acaba decidindo ajudar o nosso protagonista a fazer o clube de leitura voltar a ser o que era antes, né, e daí é claro, o romance vai se desenvolver daí. A gente tem, assim, algo bem clichê, para falar a verdade, né, os dois personagens são arquétipos bem conhecidos, mas, né, o protagonista vai ser o arquétipo do personagem introvertido, tímido, controlador, que daí, né, o nosso interesse romântico vai ser o contrário, né, vai ser o extrovertido, né, que vai flertar com todo mundo, e daí ele vai querer fazer com que o personagem tímido e introvertido perca o controle, né, e tal, e não sei o quê, e meio que não vai sair daí, sabe, a relação deles no livro inteiro vai ser basicamente isso. Os vaginagens não vão se desenvolver muito além do seu arquétipo inicial, o romance também é super raso, assim, eu até agora não entendi, porque os dois se gostam, talvez porque eu não gosto de nenhum dos dois, né, daí, assim, eu não entendo qualquer pessoa que vai gostar deles, né, daí talvez por isso que o romance tenha funcionado para mim. Mas, assim, tá, não teve nenhum desenvolvimento de personagem, né, o romance também não me interessou, mas ainda tinha um jeito desse livro fazer eu gostar dele, né, que é toda essa temática metatextual, que é o quê, né, é um livro de romance sobre um personagem que ama romances, né, daí eu entrei nesse livro pensando que o quê, que ia ter algum comentário metatextual sobre isso, sabe, que ia, né, ter discussões sobre o gênero de romance e tal, né, usando o próprio livro que é um romance, né, um romance dentro de romance, talvez, né, ó, o que que os autores, acho que é o autor, né, acho que é um homem que escreveu esse livro, é o Jack Harbourn, então o que que o autor, né, que vai querer fazer com isso, né, qual vai ser o comentário dele? Bom, o comentário dele é nenhum, zero, não vai ter nenhum nada, todas as reuniões aí do clube de leitura vão ser cortadas, tipo, não vai ter nenhuma, não vai ter nenhuma cena deles realmente discutindo a fundo os livros que eles leem, sabe, não vai ter nenhuma discussão sobre o gênero romance, né, durante a história e tal, vai ser mais focado realmente nos personagens, só que, né, esse focado nos personagens vai, meio que não vai acontecer nada, né, porque também não vai desenvolver os personagens, e daí o livro ainda por cima vai terminar com uma cena que eu odiei, porque é o ápice do clichê romântico, né, que é o grande gesto público de amor e que daí eu quero só morrer quando isso acontece, eu nunca gostei de um gesto público de amor na minha vida, tá, a gente para de fazer coisa em público que eu odeio, me dá, assim, a vergonha alheia é muito forte, eu não consigo quase nem ler direito, sabe, então ainda o livro, né, terminou desse jeito, que é de um jeito que eu não suporto, então, assim, acabei saindo só com raiva, sabe, porque eu, pelo menos, esperava que o livro poderia trazer algum comentário interessante e não trouxe, então eu pensei, talvez então traga personagens interessantes, não trouxe, né, o romance não gostei também, então, assim, né, não funcionou para mim, tá, desculpe, agora que eu serei cancelada, porém, né, é a minha opinião, né, fazer o quê? Saindo desse livro, eu peguei um outro livro que aí sim, né, ele me entregou, né, o comentário interessante que eu estava esperando, que é o quê? Ok, The Care and Feeding of Westpish Widows, esse é um livro histórico sáfico, olha só, a protagonista, ela é uma viúva e ela tem uma editora, e daí, assim, um dia ela vai lá para uma das casas de edição lá dela, né, e daí ela descobre que tem uma colmeia de abelhas gigante no meio do alçapão, do lugar onde ela guarda os livros lá, né, que eu esqueci o nome agora, mas então, tinha uma colmeia de abelhas gigante lá, daí ela teve que chamar a ajuda de uma pessoa, né, que cuida das abelhas, que agora eu esqueci o nome, apicultor, enfim, e daí quem chega lá vai ser uma mulher, que ela é a pessoa, né, que conhece mais, que entende mais de abelhas naquele lugar, e daí elas vão começar assim, assim, a interagir e tal, né, e daí o romance vai surgir daí. Eu adorei esse livro porque, assim, se eu for olhar só pelas personagens em si, só pelo romance em si, não tem, como eu falei, né, de novo, não vai ter tanto desenvolvimento de personagem assim, as personagens, elas são mais interessantes do que, né, um clichê batidão, né, de introvertido e extrovertido e tal. Vão ser duas personagens mais velhas, o que eu achei legal, né, tanto que a protagonista é uma viúva que já tem filhos, né, que eu achei bem legal, não vai ser um romance cheio de drama, elas vão, primeiro, criar uma amizade muito sólida pra daí, depois, né, se desenvolver um romance, daí por isso elas já vão estar bem confortáveis uma com a outra, então isso que eu gostei também, mas, assim, eu não vou ficar pensando nessas personagens e nesse romance pelo resto da minha vida, sabe, elas não me conquistaram tanto, assim, apesar de eu ter gostado delas. Mas o que me conquistou nesse livro foi todo o comentário acerca do mundo onde essas mulheres vivem, né, porque, assim, como eu falei, é um livro histórico, eu não vou poder agora te dizer em que ano que essa história se passa, porque, de novo, eu não sou boa com datas, tá, eu já esqueço, mas, assim, é um tempo atrás aí na Inglaterra, né, e as duas protagonistas são, basicamente, mulheres donas de seu próprio negócio, né, e a protagonista, como eu falei, ela é viúva, então ela foi casada, o seu marido morreu, a outra, ela é casada, mas é um casamento de aparências, e daí a protagonista, ela vive em Londres, na capital, e a interesse romântico, ela vive numa cidade mais do interior, e daí o livro vai ter um monte de comentário sobre tudo isso, sabe, sobre ser uma mulher dona de seu próprio negócio naquela época, como era o casamento naquela época, e, assim, as vantagens e desvantagens de ser uma mulher casada, né, o que isso significa para a sociedade, porque a mulher, ela não pode ser uma mulher solteira, mas, ao mesmo tempo, quando ela é casa, ela também perde todos os seus direitos, então, assim, não tem um jeito da mulher ganhar, né. Vai ter o fato também, né, desse negócio da cidade versus o campo e tal, né, e como é morar numa cidade muito grande, onde você tem a vantagem de ninguém saber quem você é, vai dar para você ter uma vida muito mais discreta, e ninguém vai ficar prestando muita atenção em você, então dá para viver uma vida mais, que se desvia do que é esperado, né, de forma mais fácil, mas, ao mesmo tempo, você acaba perdendo várias conexões, né, aquela conexão que uma cidade pequena acaba criando, né, por ser poucas pessoas vivendo num lugar, no mesmo lugar a vida inteira, né, mas, por outro lado, viver numa cidade pequena, e essas conexões podem ser detrimentais, né, se você tenta viver uma vida que se desvia do que é esperado, né, e tal. Vai falar muita coisa sobre isso, sabe, vai falar do papel da mulher na sociedade nessa época e tal, Então, assim, eu amei, eu estava lendo, assim, mais pelo realmente o comentário e mais, assim, pela descrição do dia a dia dessas duas mulheres e como elas vivem nessa sociedade do que pelo romance mesmo. O que é estranho de se dizer, né, sobre um livro que é um romance, mas eu não digo isso como uma crítica, pelo contrário, sabe, eu gostei muito desse livro, foi uma das minhas leituras favoritas do mês. Se você não gosta de livros lentos, que focam mais no dia a dia e tal, nem pegue esse livro pra ler, tá? Mas isso me conquistou muito, então, assim, se a minha descrição parece ser interessante pra você, sabe, super recomendo. Ah, eu tenho mais dois livros ainda pra falar. Na verdade, duas novelas agora, né? O primeiro é Steel Waters, do Alex Gabriel, esse é um outro livro de fantasia, que vai se tratar, assim, de o nosso protagonista, ele é meio que uma sereia, eu diria, né, e ele mora numa comunidade de outros seres mágicos e tal, só que logo na introdução você acaba percebendo que tem alguma coisa de diferente nesse protagonista, e não é só o fato dele ser uma sereia, sabe, tem algo a mais além disso, que mostra que ele está meio deslocado no lugar onde ele vive. E daí vai acontecer um assassinato, e o protagonista, ele não quer se envolver nisso, mas ele vai acabar se envolvendo quando aparece um caçador. O protagonista vai logo perceber que o caçador, ele tem os mesmos segredos que ele tem. Esse é um livro bem curtinho, como eu falei, é uma novela, e assim, o que eu amei muito nesse livro é, novamente, a construção de mundo. Porque o autor vai construir um mundo que, assim, no primeiro momento a gente acha que é só fantasia urbana, né, ou seja, se passa no nosso mundo, mas com essas criaturas sobrenaturais, né, mas que logo você vai perceber que não é muito bem isso, que tem algo a mais, que é justamente o segredo que o personagem principal e o caçador estão guardando. E aí os dois personagens principais vão acabar criando uma relação que foi muito interessante de ler, porque, assim, o segredo que eles guardam torna eles inimigos, então eles vão ter essa relação antagônica, né, mas ao mesmo tempo, como são as únicas duas pessoas que sabem realmente o que está acontecendo, são as únicas duas pessoas que realmente se entendem, eles também vão acabar criando esse laço entre eles, né, de que, assim, essas são as únicas duas pessoas nessa comunidade que sabem a verdade e têm essas experiências em comum, sabe? Eles acabam olhando pra essa comunidade como, assim, pessoas super inocentes que têm que ser protegidas e tal, mas os dois são os únicos predadores nesse lugar. E fora da comunidade eles seriam inimigos, mas dentro dela e com esse caso do assassinato e tal, eles acabam se vendo numa posição, assim, que os dois têm que, né, juntar forças para proteger esse lugar. Eu gostei bastante da construção de personagem e da construção de mundo, né, todo esse twist, assim, relacionado a esse segredo eu adorei. O caso é que daí eu achei que o romance foi um pouquinho rápido demais, de novo, assim, não teve muito romance, né? Eu estava esperando, né, uma resolução um pouquinho mais romântica, né, mas meio que não foi o que aconteceu, e mais, assim, é meio que faz sentido, né, com a construção de mundo e tal, mas eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento relacionado a isso, ao invés de só acabar nos dois dormindo junto do nada, né, e pronto. Como sempre, né, eu queria mais desenvolvimento no departamento de romance, sabe? Porque se o negócio acontece muito rápido, acaba não me convencendo muito bem, né? Então, assim, eu gostei muito da conexão dos dois, mas quando isso virou romance eu acabei, acabou me perdendo. Mas, ainda assim, foi uma história que eu gostei muito, e eu queria muito que fosse um livro ao invés de só uma novela, sabe? Eu acho que se fosse um livro, teria mais tempo para desenvolver essas partes que eu achei um pouquinho corridas demais. Então, foi isso, sabe? Mas, assim, são personagens bem diferentes, sabe? Nesse caso, sim, eu posso dizer que é um negócio bem diferente que essa história faz, e por isso eu gostei bastante, apesar de eu não poder falar muito sobre por que ela é diferente, né, além do que eu já falei, sem dar spoilers, já que é uma novela, né, um negócio, assim, rapidinho. Mas aí, né, o último livro que eu vim falar aqui, né, que eu peguei, foi Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Benzeman, que é um livro nacional, porque, né, todos os livros que eu li até agora eram livros internacionais, daí eu estava achando, não, eu estou muito cadelinha do inglês aqui, eu quero um negócio nacional. Mas, acharam um livro que é um romance, ou seja, eu não quero um livro que é erótico, eu quero um romance, né, nada contra o outro gênero, mas são gêneros diferentes, né? Eu quero um romance que não seja YA, que não seja hétero, né, e de preferência tem um toque de fantasia, mas não precisa, sabe? O mais importante é esses dois, que não seja YA e não seja hétero. E em nacional, achei difícil de achar um livro assim. Daí eu, né, pedi dicas lá no Instagram, né, bastante gente me enviou aí suas recomendações, anotei várias delas, e daí a primeira que eu peguei para ler foi Todos Nós Adorávamos Cowboys. Esse é um livro que foi indicado ao Jabuti, se eu não me engano, né, ou alguma coisa assim, ganhou algum prêmio aí, né? Então, né, é um livro, assim, mais literário, né, que chama a atenção dos prêmios literários e tal. Eu nem sabia que poderia ser considerado um romance mesmo, né, porque eu pensei que estava mais por esse lado. Mas não vai ter aí um romance entre as duas personagens, né? A protagonista é uma moça que, ela é do sul do Brasil, e daí, assim, durante a faculdade, ela teve meio que uma amizade colorida, né, com outra menina. E daí elas prometeram que fariam, assim, uma road trip, né, uma viagem pelo sul do Brasil, mas elas meio que acabaram, assim, se separando, né, e daí cada uma foi para o seu lado. A protagonista, ela agora estava morando na França, a outra foi lá para Montreal, né, no Canadá. Até que um dia, a menina lá, né, que foi lá para o Canadá, acaba entrando em contato com a protagonista e falando, então, vamos fazer aquela viagem lá que a gente falou? Daí elas resolvem voltar para o Brasil, assim, né, para fazer essa viagem. Obviamente que cada uma tem os seus problemas, né, está escondendo aí coisas que aconteceram. E daí, conforme o livro vai se desenvolvendo, elas vão viajando, né, descobrindo novas cidades, e conforme elas vão cada vez entrando mais, né, lá para o interior do Rio Grande do Sul, os seus segredos, né, e o seu passado vai sendo revelado. Ao mesmo tempo que daí fica aquela dúvida, né, de será que elas vão ficar juntas de novo ou não. É um livro que é escrito muito bem, a escrita é muito bonita, e é bem densinha. Esse é um livro bem curtinho, se não me engano, menos de 200 páginas, mas mesmo assim demorou um tempinho, assim, para eu ler. Mas porque realmente, né, a autora, ela toma cuidado com a escrita, que é uma escrita poética, eu gostei bastante desse lado. É, tem também muitos, assim, né, divagações pessoais e tal, divagações psicológicas, da protagonista, né, o que é o passado, como que o passado influencia o presente, o que é o amor, o que significa você formar essa conexão com uma outra pessoa, que daí depois não dá certo, vocês acabam se separando, mas daí voltam anos depois a se encontrar, né, como vocês se tornaram pessoas diferentes, será que se tornaram pessoas diferentes o suficiente para não ter mais essa relação entre as duas, esse sentimento, né, entre as duas ou não, tal, bastante descrição, né, do interior do Rio Grande do Sul, o que eu gostei, achei interessante. É um livro que eu gostei na hora, que eu li, falei, nossa, legal e tal, mas admito que daí não me impactou muito, não me causou nenhuma, assim, impressão duradoura, né, assim, eu li mês passado essa história e eu meio que já esqueci dela. Não foi um livro que realmente ficou comigo e, normalmente, eu tenho boa memória para livros, eu tenho uma memória horrível para qualquer outra coisa, mas, normalmente, leitura, eu lembro bastante o que acontece na história e daí, então, assim, um livro eu já esquecerei ele tão rápido, assim, é porque realmente não acabou me pegando, sabe? Mas, mesmo assim, eu gostei, assim, na hora. Eu lembro que eu achei uma leitura muito bonita, principalmente por conta da escrita e das descrições da viagem, sabe? Então, assim, se você gosta de livros sobre viagem e, principalmente, agora, assim, esse fato de ser uma road trip pelo sul do Brasil, passando em várias cidadezinhas, assim, desconhecidas e perdidas, né, no meio do nada e tal, é uma leitura bem legal desse ponto. E também tem várias divagações psicológicas, como eu já falei, né? Quem já leu o livro que foi indicado a jabuti da vida, você meio que vai entender o que eu estou falando, né? É esse tipo, assim, de história, sabe? Então, assim, se você gosta disso, eu recomendo. É um livro bem interessante, mas que acabou não ficando, assim, comigo. Não me causou nenhuma introspecção maior. Além de, ah, legal, e pronto. Aí, depois desses livros, eu acabei pegando outros dois livros para ler, só que daí o que aconteceu? Ah, eu até já deletei o nome desses livros, né? Eu tinha anotado aqui, mas... É, deletei mesmo. Mas, assim, é bom nem falar, porque o que aconteceu? Eu acabei largando esses livros, foram desistências, né? Ou DNFs. Porque eu não gostei de escrita, fiquei sem saco. Teve um livro nacional aí no meio, né? Que daí eu acho que é até melhor eu não falar, né? Porque daí eu, assim, se eu fosse fazer a crítica realmente que eu quero fazer, ia ser um negócio meio pesado. No sentido de, assim, eu achei uma escrita bem amadora. E bem, assim, primeira fanfic postada no Watchpads, que você escreveu com 13 anos. Um monte de erro gramatical, tinha aí uns erros de pontuação também. Tinha até um negócio que me irrita bastante, que é o quê? É troca de ponto de vista de narrativa no meio do parágrafo. Tipo, o parágrafo começa te escrevendo um negócio do ponto de vista de uma personagem, e daí quando você vê, já mudou para o ponto de vista da outra personagem. Só não é assim que se escreve, sabe? Daí, acabou me irritando. E daí eu meio que larguei mesmo. Apesar do tópico da história me interessar, né? Se eu tratar aí de duas personagens negras e tal, uma das personagens, ela é masculina. E isso é algo que eu estou procurando. Inclusive, se vocês tiverem dicas sobre, recomendações, com livros sáficos, que tenha pelo menos uma personagem que não seja estereotipicamente feminina, que seja mais uma personagem realmente que não performa a feminilidade, né? Que ela é mais masculina, né? Porque todo mundo fala, ai, a gente não pode usar esses estereótipos, né? Que ela toda lésbica é caminhoneira, é masculina, não sei o quê. Mas cadê esse estereótipo que todo mundo fala, que sempre tem, que não pode ser perpetuado, se eu não estou achando nenhuma mídia que seja com esse tipo de personagem, sabe? Toda personagem estereótipo que eu acho de um livro para ler, ela é toda feminina. Nada contra, mas assim, não é a realidade, né? E daí, por conta disso, eu queria ler sobre personagens, né, lésbicas, mas masculinas, sabe? E daí eu peguei esse livro para ler por conta disso, mas, como eu falei, não gostei da escrita nada, e daí acabei largando. E daí acabou por isso mesmo. E daí, assim, daí eu já percebi que nessa leiturinha específica, eu estava sendo muito crítica, sabe? Eu estava sendo chata mesmo. E daí eu falei, bom, eu acho que, assim, o meu nível de chatice está meio que mostrando que eu meio que já cansei de ler romances e eu estou querendo partir para outra. Então, foi meio que aconteceu. Daí, então, terminou, assim, o meu mês de romances aí. Daí eu parti, né, para ler outras duas coisas, que foi o quê? Primeiro, livros diferentões, livros bizarros e Dan Meis, né? Que continuando sendo romance, então, na verdade, assim, tecnicamente eu continuei lendo romances, mas daí são romances bem específicos, né? Que são os Dan Meis, lá da China e tal. Que daí vão tratar, né, de um desenvolvimento, né, clichês, arquétipos diferentes e tal. Então, por isso que eu achei melhor separar, né, em um outro vídeo. Então, assim, depois desse vídeo, esperem aí, né, o vídeo das leituras de abril, que vão ser divididos, né, entre esses dois, né? As leituras de livros diferentes, bizarros e tal, e as leituras de Dan Meis. E, então, assim, é isso. Esse foi aí o meu quase um mês, né, lendo só livros de romance, porque eu meio que peguei outros livros pra ler, assim, na última semana de março, né? Então, foi quase um mês. Se vocês tiverem outras recomendações de romances que vocês acham que eu vou gostar, deixa aí na caixa dos comentários, sabe, pra eu pegar pra ler. Mas que siga, assim, né, os parâmetros que eu coloquei, né? Pelo menos que não seja YA e que não seja hétero, tá? Mas é isso. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os links estão na caixa de descrição, assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!